Olá, a proposta de reforma administrativa do governo Jair Bolsonaro não afeta magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público. Essas categorias estão entre as que têm remunerações mais altas no funcionalismo. O presidente da República não pode definir normas específicas para membros dos poderes legislativo e judiciário. Apesar disso, os demais servidores da justiça e do legislativo são atingidos pela reforma. No caso dos militares, o governo diz que já fez reestruturação das carreiras no ano passado, no âmbito da reforma da Previdência dos Militares, o governo enviará hoje ao Congresso sua proposta de reforma administrativa. O governo enviou hoje ao Congresso Nacional sua proposta de reforma administrativa. A proposta abrange servidores dos três poderes, mas não se estende aos membros dos três poderes. O presidente não pode definir normas para membros dos poderes, como magistrados e parlamentares. Uma eventual inclusão depende de que a reforma seja ampliada. Essa é uma decisão do Congresso. A proposta do governo Bolsonaro quer dar mais poderes ao presidente da República para extinguir cargos, gratificações, funções e órgãos, transformar cargos vagos e reorganizar autarquias e fundações. Segundo o governo, mudanças na estrutura administrativa precisam, em regra, de lei. A equipe econômica avalia que há pouca autonomia na reorganização de cargos e órgãos. Além disso, o Ministério da Economia declarou que esses processos, que dependem atualmente de aprovação do Congresso, são complexos e morosos diante das necessidades e do interesse público. O governo também quer regulamentar, através de um projeto de lei, a demissão por mau desempenho dos servidores atuais, que já tem estabilidade. A previsão de demissão por desempenho já existe na Constituição Federal, mas nunca foi regulamentada, por isso não é aplicada. O governo não detalhou como será essa regulamentação. Atualmente, para demitir um servidor federal, é preciso realizar um processo administrativo disciplinar, segundo a Lei 8.112. Tem que ficar comprovado, entre outros casos, que houve crime contra administração pública, abandono do cargo, improbidade administrativa ou corrupção. Eu vou ficando por aqui, volto em breve com mais notícias. Obrigado pela audiência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto